Hoje em dia é muito fácil você conseguir montar uma emissora de TV com equipamentos que você tem em casa. Só que como as pessoas não estão acostumadas a usar as coisas que tem para outras funções, elas geralmente, aquilo funciona para aquilo. Então elas normalmente só usam para aquilo, elas geralmente não param e pensam, poxa, eu posso usar isso aqui para fazer outra coisa. E a ideia dessa oficina que eu dou, que é ensinar a montar emissora de TV, é mostrar exatamente que equipamentos que você usa normalmente para receber o sinal, para pegar a Globo, pegar o SBT, você pode usar esse mesmo equipamento e mandar o sinal para enviar. Você pode criar uma emissora de TV, que não é muito, o alcance não é muito grande, mas você consegue alcançar pessoas do teu bairro, de uma comunidade próxima e acabar levando informação para essas pessoas, que geralmente não tem, exatamente por questões políticas, né? Porque pessoas com acesso à informação, educação, são pessoas que têm um senso crítico maior e vão poder, eu não vou eleger aquele cara que ele não vai fazer nada para melhorar, ele só quer ganhar o bolso dele, entendeu? E com essa oficina a gente consegue mostrar para as pessoas que elas não precisam ter muita coisa, podem transmitir ideias, coisas que elas queriam passar para outras pessoas de forma maior, a gente pode acessar mais pessoas, tipo, a internet hoje faz isso, mas esse sistema unido com a internet, você pode alcançar outras formas, porque várias pessoas às vezes não têm um computador, mas todo mundo hoje tem uma TV, entendeu? Então você transmitindo para uma comunidade carente, onde quase todo mundo tem uma TV, mas nem todo mundo tem um computador, você consegue transmitir conteúdo, então, tipo, aquela pessoa que tem um computador pode transmitir esse conteúdo que na oficina ensina a ligar o computador para você transmitir o que você recebe no computador para a TV e acessar, passar aquela informação para um maior número de pessoas e com isso desenvolvendo o país, inclusive, dando acesso à educação para as pessoas que não têm. Obrigado.